O aniversário de Edmond Elefante Senhor Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa. Ah, olhem! Alguém mandou um convite para a festa. Deve ser pra mim, mamãe! Aqui diz, para George Pig, de Edmond Elefante. Por favor, venha à minha festa. Mamãe, não está escrito George e Peppa também? Não, só George. Não queria mesmo ir a uma festa de bebê de jeito nenhum. Alô? Ah, é pra você, Peppa. É a Emily Elefante. Alô? Olá, Peppa. Você não quer vir na festa do Edmond como minha amiga? Ah, sim, por favor. A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos. Ajudar? Sim, eu posso ajudar. Danny e Suzy vão ajudar a gente também. Ah, que bom! Todos estão aqui para a festa de Edmond. Oh, os ajudantes estão aqui. Olá, Sr. Elefante! Vamos começar com a festa. Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Vejam o que devem fazer. Dançam quando a música estiver tocando. Mas quando a música parar, congelem como estátua. Preparar? Apontar? Vai! Vamos lá, pessoal, dançando. Essa ainda está piscando. Você está fora. Olhe os ouvidos, boca... Está se mexendo. Você está fora, sai. Richard e Edmond estão fora. Então, aqui está a grande vencedora. Viva! Você ganha uma medalha. É feita de ouro de plástico de verdade. Mamãe, a brincadeira da estátua musical acabou. Está bem. Agora é hora de passar o pacote. Quando a música tocar, passe em volta o pacote. Quando a música parar, tire o papel do pacote, tá bom? Preparar, apontar e vai! George, faça logo isso. Edmond conseguiu uma medalha. Vai logo, Richard. É só você tirar o papel. Richard conseguiu uma medalha. George conseguiu uma medalha. Passa um pacote. Puxa, George não está passando o pacote. Não, George. Dá pra ela. É da Zazá. É um urso gigante. Edmond venceu. Mamãe, a brincadeira de passar o pacote acabou. Ah, está bem. Agora é hora de comer. Viva! Os ajudantes sentaram em todas as cadeiras. Lembrem-se, essa é a festa do Edmond. Os ajudantes poderão comer depois dos pequenos. Ah, sim. Nós somos os ajudantes. Suco, por favor. Suco, por favor. Suco, por favor. Me dá gelatina. Gelatina, gelatina. Suco, por favor. Feliz aniversário, Edmond. Feliz aniversário, Edmond. A festa chegou ao fim. Obrigada pela ajuda. Vocês trabalharam muito duro. Sim. Não é fácil cuidar de crianças pequenas. Eu prefiro me deitar. Eu preciso de férias. Os números. É dia de escola para Peppa e seus amigos. Oh, oh. Crianças, hoje nós iremos aprender sobre os números. Alguém sabe para que servem os números? Os números servem para contar? Sim, Peppa. Quem gostaria de contar agora? Eu, 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 eu. Tudo bem, Pedro? Ah, um, dois, três, quatro. Pedro contou até quatro. Muito bem, Pedro. Alguém pode contar mais do que quatro? Eu, eu, eu. Rebeca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. A Rebeca contou até sete. Excelente, Rebeca. Madame Gazela. Sim, Candy. Minha mãe consegue contar até dez. Uau! Sim. Depois do sete tem oito, nove, dez. Oito, nove, dez. Isso, muito bem. É hora de brincar. A Rebeca, a Zoe, a Suzy e a Peppa. Todas gostam de pular corda. Eu gosto da areia. Eu gosto do mar. Eu gosto da Suzy para comigo pular. Eu gosto de pingo. Eu gosto de pongo. Eu gosto da Zoe para pular ao longo. Ah, já sei. Vamos ver quem pode pular mais tempo sem parar. Eu conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A Zoe ganhou. Viva! 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 Pedro, quer brincar de pular corda com a gente? Não, obrigado, Peppa. Eu estou com um bambolê. Roda, agita, roda, agita, roda, agita, sim. Bambolês, bambolês. Um, dois, três. Uuuh! Quanto você consegue fazer sem parar? Um milhão e três. Uau! Isso é muito. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faram oito. Eu estou um pouco cansado. Eu vou fazer o resto mais tarde. Você pode rodar bambolê, Emily? Eu posso fazer do meu jeito especial. Emily está rodando bambolê com sua tromba. Viva! Eu acho que foram mais ou menos cem. O George quer brincar de pular sapo. George gosta de brincar de pular sapo. Todo mundo pula do sapo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A hora de brincar acabou. Madame Gazela, agora conseguimos contar até dez. Muito bom. Mas nós precisamos brincar para fazer isso. É claro. Richard, Edmond, tragam a corda de pular mais longa. Olá, eu vim para buscar a Peppa e o George. Papai, está muito cedo. Não se preocupe, quer jogar conosco? Ah, tudo bem. Todos estão prontos? Prontos! Contando até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, parece cansado, Papai Pig. Estou bem. Eu poderia pular até cem. Boa ideia, Papai Pig. Vamos até cem. Ah, talvez até vinte. Tudo bem. Até vinte. Ok, dois. O passeio de balão. Hoje tem festa na escola. A Dona Coelha está cuidando da rifa. Venham, venham todos. O primeiro prêmio é um passeio no meu balão. Nossa, isso deve ser legal. Pode me dar um bilhete, por favor? Você tirou um bilhete azul. Ganhou um carrinho. Muito bem, Danny. Pode me dar um bilhete, por favor? Obrigada, Peppa. O que você quer ganhar? O passeio de balão. Não seria melhor ganhar o bolo de chocolate feito em casa? O papai adora bolo de chocolate feito em casa. O bilhete vermelho ganha o passeio de balão. Todos a bordo para o passeio de balão. Quantos passageiros são? Somos quatro. E o tédio? Dinossauro. Ah, com o tédio e o dinossauro, são seis. Todos a bordo. Depressa, papai Pig. Super a bordo. Vem, papai. E lá vamos nós, a todo vapor. Segurem firme. Muito impressionante, dona Coelha. A senhora deve ser um piloto profissional. Não, não sou, não. Essa também é a primeira vez que eu vou de balão. Oh. Segurem-se. A dona Coelha esquenta o ar no balão para fazer ele subir no céu. Tchauzinho. Tchauzinho. Por acaso, alguém quer dar uma olhadinha no mapa? Eu quero. Tem certeza disso, papai? Eu sei ler mapa muito bem. Oh. Este mapa está muito difícil. Querem ir mais alto? Sim, por favor. Mais alto, mais alto. O balão está subindo bem alto no céu. Ué, o céu foi para onde? Não se preocupe, Peppa. Estamos só passando por uma nuvem. Uau. Olha, o céu voltou. Viva! Grande balão, grande balão. Maior do que o sol e a lua. Voando alto, lá no céu. Voando, voando, continua. Olha, Ted. Estamos voando bem alto. Peppa, cuidado para não deixar o... Ted! Eu deixei o Ted cair. Não se preocupe, Peppa. Vamos salvar o Ted. Segurem firme. Nós vamos descer. A dona coelha está fazendo o balão descer para eles salvarem o Ted. Não estou vendo o Ted em lugar algum. Olha ele ali. O Ted ficou preso numa árvore. Acho que vou usar esta âncora para pegar o Ted. Devagar. Devagar. Pronto. O papai salvou o Ted. Ted! Viva! Nossa, ninguém está olhando para onde estão indo. Cuidado! Tem uma árvore aí. Segurem-se! Primeiro o Ted ficou preso numa árvore. Agora nós é que estamos presos. Papai Pig, sabe onde estamos? Estamos perdidos, não é? É, sim. Olha, pessoal! É a casa da vovó e do vovó Pig. Sim! Nós devemos estar no jardim do vovô. Como eu pensei. Olá! Olá, vovô e vovó Pig. Puxa vida! Olá, dona coelha, tudo bem? É, pode nos ajudar. Vovó! Nós não conseguimos descer. Não se preocupem. Eu trouxe uma escada. Viva! Estão todos descendo do grande balão. Escuta, vovó! Escuta, vovó! A dona coelha nos levou para dar um passeio no balão dela. Puxa, impressionante! Eu acho que a coisa mais impressionante que eu tenho aqui é um bolo de chocolate feito em casa. Bolo de chocolate feito em casa. Que delícia! Sabe, papai, esse foi o melhor passeio de balão. E esse foi o melhor bolo de chocolate. Peppa não está muito bem. A mamãe e o papai acabaram de preparar o café da manhã para Peppa e o George. O café está pronto! A Peppa está com pintas vermelhas no rosto. Mamãe, não estou me sentindo muito bem. Ah, puxa, Peppa. Não parece mesmo bem. Não se preocupe. Vou ligar para o doutor Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. A Peppa não está muito bem. Ela está cheia de pintas vermelhas no rosto. Coloque a Peppa na cama que eu já estou chegando. O doutor Urso Marrom veio cuidar da Peppa. Olá, Peppa. Como se sente? Não me sinto muito bem. Põe a língua para fora. Não é nada sério. A Peppa só está com urticária. Vou tomar remédio? A urticária vai passar logo, mas se quiser eu posso lhe dar só um remedinho. Quero, por favor. Infelizmente, o gosto dele não é muito bom. Abra a boca, por favor. Eca! Isso é horrível! Você é muito corajosa por ter tomado tão direitinho. A Peppa deve ficar de cama. Eu vou ligar mais tarde para saber se ela está melhor. Pode receber visitas? Oh, sim! Ela pode receber sim. A urticária não pega. Adeus. Adeus, doutor Urso Marrom. Mamãe, já posso me levantar? O doutor Urso Marrom disse que você deve ficar um pouco de cama, Peppa. Ah, mas é tão chato. O doutor disse que você pode receber visitas. A Suzy pode vir me visitar? A Suzy é a melhor amiga da Peppa. Eu vou ligar para a mãe da Suzy. Alô, senhora Pig. A Peppa pode falar com a Suzy? Olá, Suzy. Olá, Peppa. Eu não me sinto muito bem. Estou com pitas vermelhas no rosto. O médico foi aí? Sim, o doutor Urso veio aqui. Ele disse que eu não estava muito bem e que eu era corajosa. Então está mesmo doente? Estou sim. Não é de mentirinha. Eu tenho que ficar de cama. O doutor Urso Marrom me deu um remédio amargo que tinha um gosto muito horrível. Eu vou aí te visitar. Eu vou usar a minha roupa de enfermeira. A Suzy veio visitar a Peppa. A Suzy está vestindo a fantasia dela de enfermeira. O Danny e a Rebeca também vieram. Olá, Peppa. Olá. Como você está? Eu não estou muito bem, Suzy. Eu tenho que ficar de cama. O que podemos fazer para melhorar? Pode pegar um suco para mim, por favor? Tá bom. A Peppa parece estar se divertindo. Obrigada, Suzy. Está se sentindo melhor? Um pouquinho. Danny. Pergunta à minha mãe se eu posso tomar sorvete. E Rebeca, pode trazer umas flores do jardim para mim, por favor? O doutor Urso Marrom voltou para ver se a Peppa melhorou. Oh, ótimo. A enfermeira já está aqui. Como está a paciente? Ah, eu não sou enfermeira de verdade. Eu sou de mentirinha. Ah, entendo. Você quer que eu dê uma olhada nela? Sim, por favor. Que bom. As pintas vermelhas sumiram. Você está curada. Não estou mais doente. Como se sente? Eu acho que deveria ficar mais um pouquinho de cama. Eu gostaria de brincar com esta bola no jardim. Quem quer brincar comigo? Eu, eu, eu. Eu também. Oh, que ótimo. Completamente curada. A maior poça de lama do mundo. É hora de dormir para Peppa e George. Está chovendo muito. Isso significa que amanhã terá poça de lama para pular. Ah, que bom. Sabe, a chuva nunca pode ser demais. É de manhã. Viva! Poça de lama! Ah, olá, senhora Pata. O que a senhora está fazendo aqui? Uau! A chuva fez uma enchente. Olha isso! Nossa casa é uma ilha deserta. Poça de lama! Ah, aqui vou eu! Uh! Oh! Oh! Quem colocou toda essa água aqui? Como vamos chegar até a nossa comida? Coitadinho, papai terá que nadar até o mercado. Ah... O vovô Piggy chegou em seu barco. Salve, salve! Ótimo tempo para um passeio de barco. Ah... Sim. Estamos navegando para o mercado. Precisam de alguma coisa? Sim. Por favor, vocês poderiam trazer tomates e espaguete? Tomates e espaguete! A Polly Papagaio repetiu tudo o que foi dito. Polly vai dizer a lista de compras. Quem é a papagaio esperta? Ah! Quem é a papagaio esperta? Podemos ir também? Por favor. Subam a bordo! Olha! Lá está a casa da Suzy. Nós vamos ao mercado. Vocês precisam de alguma coisa. Mamãe, precisamos de alguma coisa do mercado? Sim, precisamos de comida para o jantar. Chocolate, por favor. Ah! Chocolate! Olá, Danny. Olá, Peppa. Eu estou ajudando meu avô. Estamos resgatando pessoas. Grande dia para isso. Vocês precisam de alguma coisa do mercado? Ah, quem sabe? Um jornal. E quadrinhos. Jornal? E quadrinhos? Vovô, que coisa aquela estranha na água? Ah, submarino. Sala de controle. Salve, salve, marujos. É o vovô coelho em seu submarino. Lindo dia para navegar. Apenas com o mar e o céu. As histórias que eu poderia contar. Precisa de alguma coisa do mercado? Ah, sim. Queijo, por favor. Queijo! O barco do vovô Pig chegou ao supermercado. Olá. Está um dia muito calmo hoje. Vocês são os primeiros clientes. Isso é por causa da enchente? Bobagem, não é? Uma chuvinha dessas e todo mundo fica em casa. O que posso fazer por vocês? Polly tem a lista. Quem é a papagaia esperta? Quem é a papagaia esperta? Ah, puxa. A Polly esqueceu a lista. Sua sortuda. Eu me lembro que todos querem. Queijo. Obrigado, Peppa. Você é muito boa. Jornais e quadrinhos. Obrigado, Peppa. Obrigado, Peppa. Que sorte que a Peppa foi ao mercado. Senão não teríamos nada para o jantar. Aqui está o seu chocolate. Agora podemos fazer o nosso jantar. A Peppa e o George chegaram de volta em casa. É hora de dormir. Está de manhã. A água se foi, mas deixou uma grande poça de lama. Poça de lama! Essa sempre será a mais grande poça de lama de todo mundo. Escavação na estrada. É um lindo dia de sol. A Peppa e sua família vão para o parquinho. Estão todos prontos? Sim, Papai Pink! Então vamos lá! Nós vamos ao parquinho! Nós vamos ao parquinho! Brum, brum! A Peppa e o George adoram ir ao parquinho. Por que nós paramos? É um engarrafamento. Não acredito. Mas nós precisamos chegar até o parquinho. Não se preocupe, George. O trânsito está andando de novo. Pare! O Sr. Touro parou o trânsito. Qual é o problema, Sr. Touro? Nós estamos escavando a estrada. Tem água saindo do chão! Olhem! Sim! É por isso que estamos aqui, para consertá-la. Vai demorar muito, Sr. Touro? Vai demorar o tempo que for preciso! Cava! Cava! O George gosta de trazer. Assim, Sr. Rinoceronte! Está bem, chefe! O Sr. Touro é o chefe. Sr. Touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água que está quebrado no subsolo. Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada! Uau! Nós fechamos a água! George adora guindastes. Que inaste! Que inaste! Nós retiramos o cano velho... E colocamos um novo! Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, Sr. Touro. Sem problema! Tchau! Vejo vocês depois! Ah, puxa! O George não quer deixar o Sr. Touro. Nós vamos ao parquinho. Não chora! Pode brincar de cavar e brincar de guindaste na caixa de areia. E nós veremos o Sr. Touro de novo no caminho para casa. A Peppa e sua família chegaram ao parquinho. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Edmond Elefante e Richard Coelho estão brincando na caixa de areia. Vamos brincar na caixa de areia. Tudo bem! Parem! Qual o problema? Nós estamos escavando a estrada. E eu sou a chefe. Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso. Tá bom? Temos que fazer um buraco. Depois nós tapamos. E a estrada está consertada. Viva! Peppa, George, está na hora de irmos para casa. Ah, puxa! O George ainda não quer ir para casa. No caminho para casa, George, nós vamos ver o Sr. Touro cavando a estrada. Tchau, pessoal! Tchau, Peppa! A Peppa e o George estão ansiosos procurando pelo Sr. Touro de novo. Tchau, papá! Aqui estamos nós! Ah, o Sr. Touro não está aqui. O Sr. Touro deve ter terminado e foi embora. Tchau, papá! O Sr. Touro deve ter terminado e foi embora. Ah, o cano de água está quebrado de novo. Não, Peppa! Dessa vez são os cabos elétricos que estão com defeito. Sr. Touro, como é que o Sr. conserta os cabos elétricos? Nós escavamos a estrada! Viva! Peppa e George adoram quando o Sr. Touro cava a estrada. Todos adoram quando o Sr. Touro cava a estrada. O aniversário do George Hoje é o aniversário do George. Ainda é muito cedo. George, ainda é muito cedo. Dinossauro! Volta para a cama. Está parecendo que alguém acordou bem cedo. Feliz aniversário, George! O George me acordou. Você acordou todo mundo no seu aniversário, Peppa. Mas foi diferente. Era meu aniversário. E hoje é o aniversário do George. Feliz aniversário, George! Aí está o seu presente, George. Dinossauro! Eu sabia que o presente ia ser alguma coisa de dinossauro. Aperta ele aqui, George. Que susto, papai! George, eu fiz um cartão de aniversário para você. Adivinha qual é o desenho? O George não consegue adivinhar. Eu ia desenhar uma flor bem grande. O George não gosta de flor. Mas aí eu acabei desenhando um... Dinossauro! Mas que desenho bonito, Peppa. É. Eu desenho muito bem, papai. Agora, como é aniversário do George, nós vamos a um lugar surpresa. Oba! Vamos lá! Que lugar é esse? Você vai ver. Toda a família está indo para um lugar surpresa. Nós vamos ao circo? Não, mas também é um lugar ótimo. Já sei, no cinema. Não, bem melhor. Eu não consigo adivinhar. Para onde será que eles estão indo? Chegamos! A família chegou no museu. Por que estamos no museu? Vamos lá! Você vai ver. Qual será a surpresa do aniversário do George? Vamos, George. Do que você mais gosta no mundo todo? Dinossauro! Uh! Dinossauros! A surpresa do aniversário do George é uma visita à sala de dinossauro do museu. São esses dinossauros bobos de novo. Uh! Dinossauro! Não se assuste, George. Não é um dinossauro de verdade. Veja, filho. É só um robô. Olhe bem. Eu piso aqui e ele... E ainda tem uma outra surpresa. Todos os amigos do George e da Peba estão aqui. Surpresa! A dona coelha fez um bolo de aniversário para o George. Será que alguém consegue adivinhar como é o bolo? Um bolo de dinossauro? Isso mesmo! Adivinhou direitinho, Peppa! Feliz aniversário, George! Tem uma última surpresa. Me sigam. Qual será a última surpresa? O que você acha que é, Peppa? Só pode ser alguma coisa que tenha a ver com dinossauros. O que é isso? Eu só preciso encher de ar. Já sei! Já sei! É um castelo pula-pula! A Peppa adora castelo pula-pula. Mas se é para o George, por que não tem alguma coisa a ver com dinossauros? É um dinossauro. Um dinossauro pula-pula. Viva! O George adora dinossauro pula-pula. Todos adoram dinossauro pula-pula. Que legal! Feliz aniversário, George! Neve! A Peppa e o George estão muito animados hoje. Está nevando lá fora. Mamãe, a gente pode ir brincar na neve? Sim, mas está muito frio lá fora. Então tem que se agasalhar. Viva! E não se esqueçam de botar o chapéu, o cachecol e as luvas. Está fazendo muito frio lá fora. A Peppa e o George têm que botar seus chapéus, seus cachecóis e suas luvas. Vem, George! A Peppa e o George estão deixando pegadas na neve. A Peppa e o George adoram deixar pegadas na neve. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. George, vamos brincar de bola de neve? A Peppa e a Peppa fez uma bola de neve. A Peppa e o George estão se divertindo muito. George, volte aqui, seu porquinho! Puxa, acho que esse jogo está ficando um pouco violento demais. Me desculpe, George. George, vamos fazer um boneco de neve. A Peppa e o George estão fazendo um boneco de neve. Primeiro, eles fazem o corpo. George, esse é o corpo do boneco. Agora, eles fazem a cabeça do boneco de neve. Agora, ele precisa de braços, olhos e uma boca. O George achou uns gravetos para os braços do boneco de neve. A Peppa achou umas pedras para os olhos e a boca do boneco de neve. Esse é o rosto dele. Agora, o boneco precisa de um nariz. A Peppa pegou uma cenoura para fazer o nariz do boneco de neve. O boneco de neve parece bastante feliz. Mas talvez ele esteja com frio. O boneco tem que ter roupas para ficar quentinho. O George achou umas roupas para manter o boneco de neve aquecido. O boneco de neve está usando chapéu, cachecol e luvas. Mamãe, papai! Venham ver! A mamãe está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas. Este é o melhor e mais bonito boneco de neve que eu já vi. O papai parece estar com muito frio. Ele não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas. Papai, por que você não está usando seu chapéu, seu cachecol e suas luvas? Eu não sei onde estão. Não consigo achar em lugar algum. Eu acho que sei onde estão o chapéu, o cachecol e as luvas do papai. O chapéu, o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de neve. Oh! Eu acho que sei onde estão o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de neve. Tchau, tchau.